Vamos lá, aqui eu tenho uma cobertura de brigadeiro, certo? Que eu vou esquentar aqui, como é que eu fiz essa cobertura? Cobertura, uma caixa de leite condensado, uma caixa de creme de leite. Levei para o fogo, deu um ponto, não foi de ponto de bloco muito pesado, mas que dá para mim trabalhar com decoração. Aí eu preciso aqui colocar um pouquinho para ficar mais fácil para me colocar no bico e fazer a minha decoração. Aqui eu vou trabalhar com brigadeiro, com brigadeiro, vou trabalhar com morangos e vou trabalhar também com umas bolinhas de... Bolinha de chocolate, tá? As bolinhas de chocolate que a gente compra. E eu coloquei só o pozinho dourado. Pozinho dourado da Fábio. Mais nada. Vamos decorar esse... Essa guirlandinha linda. Acho que já está bom. Aí como eu fiz essa cobertura, gente? Vamos lá. Leite condensado, creme de leite. Fiz meu brigadeiro. Aí o que é que eu fiz? Quando o brigadeiro estava pronto, Isso é opcional, tá? É opcional, quem quiser fazer. Por que que eu fiz isso? Porque eu quis dar uma... Uma diferençazinha na cor, tá? Aí eu coloquei um corantezinho preto no meu brigadeiro. Só mais nada. Poderia ter feito com o chocolate black. Poderia.